Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô com o meu filho Felipe e a gente vai fazer o desafio pergunta e resposta. De dar com os balões pra furar a cabeça do outro com a caneta. Ó, separamos aqui os potinhos e vamos escolher cada um, o que a gente perdeu. Pode ser focado na cabeça do outro, aí pode ter alguma coisa boa, boas mentas ou alguma coisa do tipo. É. Quem acha que você vai ganhar o Felipe ou eu? Comentar e descomentar, que só eu que vou ganhar. Dá seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Tá certo? Então bora lá começar. E aí, como está a produção hoje, doutor Nefario? Eu desenvolvi uma nova fórmula que permitiu colocar todos os tipos de frutas num único sabor de geleia. E aí, como está a produção hoje? Não. Não. Quer essa? Não. Quer essa? Não. Sim. Que será? Que será? Que será? Que será? Não. É. Foi coisa legal. Foi de dor! Algumas bolinhas, pessoal, foi bolinhas, foi bolinhas, pessoal. Eu pensei que fosse uma coisa, perdão com muito ruim. Agora vai para o Felipe. Traz para cá, vamos ler aqui, não, como se chama o melhor amigo de Simba em O Rei Leão? Como se chama o melhor amigo do Simba no Rei Leão? Vamos comer isso, tá? Ele errou, e agora vai dar a sua cabeça. Quero. Pega a caneta. Meu padre disse isso. Ah, foi coisa legal! Que bom! Foi de papel! Agora é minha vez, pessoal. Estamos encerrando esse povo. Será isso? Agora veja a Gi. Coloca ali. Vamos ver qual é a pergunta. Qual é o nome do vilão do desenho Miraculous? É... Ai, mãe ainda tá ajudando! Como é o nome do vilão do desenho Miraculous que você gosta tanto? Um... Dois... Dois... Três... E... Não sabe! Então vai ter que... Então vai ter que... Então vai ter que... Eu serei conhecido como... Eu serei conhecido como... Eu serei conhecido como... Vamos lá. Vem pra cá. Você quer essa? Não! Quer essa? Quero! Não pode ver! Não pode ver! Não pode ver! Não pode ver! Será que é uma coisa legal? Um, dois, três... E... 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 Tá toda molhada! Cabelo dos carros! Cabelo dos carros! Sabe o que falou? É o que eu fui! É o que eu fui! Agora é a vez de o Felipe. Vamos ver se ele vai acertar! Quem é a preciosa mascote da avó do Cid em A Era do Gelo 4? Quem é a preciosa mascote da avó do Cid? Ele mesmo? Vamos ver se tá certo! Não! É a baleia! Vai! Agora é só ver se vingar dele! Você quer esse? Não! Você quer esse? Quero! Ai, deu merda! Pela cara do Cid, eu vi que deu merda! Peraí, peraí, Felipe! Não! Cheolho! Cheolho! Que merda! Farinha! Ah, tipo, tô só na metade! Olha! Uma explosão! Vou lá! Pega o da Gi! Traz pra ver! Não vai acertar nenhuma! Esse! Eu já acertei! Viu? Quem? Qual? Cite o nome de Três Minions! É... É... Ah, esqueci! Ajudou a agir? Foi! O nome de Três Minions! Calve COMBEM! Não sabe de nenhum! Tenta! Tenta! Eu esqueci! Abaixa o vestido! Eu esqueci! Não sabe! Qual é a Lipe? O Lipe sabe! Kelvin, Bob e Stuart! você quer esse? não! quer esse? não! quer esse? não! e aí gente? quer esse? quero! o que será? ai meu deus! fechou! vai! vai! você quer essa coisa? eu não sei! farinha, agora você está toda branca! ela ficou, é o que? achei que era roupa, porque está tudo juntinho! vamos lá, agora a vez! quem respondeu? eu tinha que acertar alguma coisa! não vai acertar nada! você quer acertar tudo! cite o nome de três cachorros que aparecem no filme o bicho vai pegar! aparecem os cachorros! nunca assistiu não? eu já assisti! um! tchu! 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 que coisa boa que eu vivi! era um burro? acontece roberto, que esses petiscos para cães são cheios de carboidrato! esse eu consegui chamar! oh Rufus! achei você! como isso? você quer essa? não! você quer essa? não! você quer essa? não! você quer essa? quero! você quer essa? não! você quer essa? não! eu tenho! não! você quer essa? não! você quer essa? não! ela até em mim! não tem mim! não! Qual o nome Do cientista Que trabalha para o Gru Doutor Ele chama como? Que trabalha para o Gru Não acredito Filha, você assiste tanto Que ele vai embora Ele dá tchau para os Minions É o seu, é o doutor? Não, é o que trabalha com o Gru E doutor? E como está a produção hoje, doutor Nevário? Você quer isso? Não Quer isso? Não Quer isso? Não Quero, quero Eita que quero Fecha o narizinho, a boca Dois, três e Coco 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 Vamos lá Você acha que é ovo? Por quê? Você acha que era ovo? Não, não Não, Felipe É ovo Lê, 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 lê Não estranha, gente Vamos ver Tô caindo aqui Ei, Ratutui Qual é o nome do ratinho? Ratatui É, Ratatui É, meu pai ficou orgulhoso Então, não se sente melhor, Remy? Oh, oi, Remy Você quer essa? Não Você quer essa? Quero Não diz que eu fiz novo, não Não sei Deixa eu ver Caiu Será que vai cair na cabeça do Felipe? É, uma, duas, três Fui 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 Ah, papel O primeiro papel foi na G, não foi? Mostra as costas Foi eu Qual a cor do laço da Minnie? Vermelho Ele é vermelho E as bolinhas é branca Ou é branca e as bolinhas vermelhas? Que cor é as bolinhas do laço da Minnie? Branca Acertou Sim, acertou O que é? É uma coisa do Ale Tem coisa ruim ainda ali pra estourar na cabeça de vocês Ah, cante uma música do filme O Rei Leão Eu não ouvi Você não assistiu? O Rei Leão Como você sabe o que tem mãe pumba? Hã? Como você sabe o que tem mãe pumba? Você deve esquecer Isso é ver É uma música Acertou Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Eita, Gi Tu vai saber essa, Gi? Não Vamos O tio Patinhas É pobre É rico Ou é muito rico É milionário? Muito rico Acertou Acertou Porque eu fiz tudo desde muito dinheiro Segura que agora é ele Qual o nome do cervo do filme O Bicho vai pegar? Cervo? É, tem o cervo Tem o cervo Qual o nome do cervo do filme O Bicho vai pegar? Não Tem o noto Tem a mulher dele Tem a filha dele Tem o filho dele Tem ele Tem o amigo dele É tudo cervo Tudo vale Eu sei Porque Esqueceu? Esqueceu? Que eu? Não Tá que eu parou o cotó Senhoras e senhores Não sabe o que vai acontecer com ele, Gi? Barão da cabeça Você quer essa? Não Você quer essa? Ai Deixa eu ver Quer? 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 Pega, Gi Eu acho que não tem nada bom agora mais Bom, você já Um, dois, três e... Ai Aaaaaaah Aaaaaah Donald tem... Três! Acertou! Qual é o nome da reina do filme Frozen? Rena? Qual o nome da reina? Eu nunca assisti Frozen. Ah, não dá pra saber. Não sabe? Eu não sei. Qual o nome da reina, Gi? Nunca vi se eu não lembro. Eu acho que tem, mas não me lembro mais. Isso bem. Vem os ventos pra se lavar. Cara. Você quer esse? Não. Você quer esse? Não pensa dele? Na cabeça. Mais pra cá, mais pra cá. Isso, vai. Vai. Não foi da geladeira. Não. Eu não quero ter com frio, não. A gente mandou fogo. Nossa, ele manda muito. Mas agora... Foi o jeito que ela botou. Vamos ver. Cite três personagens da era do gelo. Olaf. Anna. Elsa. Errou o filme. Errou o filme, não é do Frozen. Da era do gelo. Só veio o pôr pra ela. Tô ficando... Fecha a boca e o nariz. De novo. De novo. Coco, 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 Coco. E aí que não veio a água. Ah, e agora? Bom, pessoal. Foi o prazer, o seu gostado. Um beijinho do canal aí. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Vamos legal. Algo bom, Monica. Vai ter revanche. Vai ter revanche. Não vai mais aí não, que é essa beijoca. E a beijoca de hoje vai para... Maria Cardoso, Gabriel Ferreira, Stefania, Karine, Montabrensabelle, Luísa, Júlia. Francilene Almeida. Repete. Francilene. Francilene. Almeida. Almeida. Francilene Almeida. E a Carolina. A Deodina. Um beijinho. Um beijinho para todos vocês. Se você quer um monte de beijo para você também, deixe o nome dos comentários que eu vou dar beijo para você também. Tchau. Fui. Se inscreve no meu canal. Clique na minha foto. E para continuar a brincar comigo, clique no desse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.